Bom, vou fazer um vídeo hoje sobre o Bolt Release, essa pecinha aqui, essa pecinha é de arma de fogo real, vendido para T4, pode ser AR-15, M4 real, como é GBBR, ela funciona também, vamos fazer a ação dela aqui, com a mão só fica difícil, vou puxar aqui, pronto, vou simular ela aberta, está vendo? O Bolt Release geralmente fica do lado esquerdo da arma, então quando acaba a munição você coloca, para não ter que tirar, você tem que tirar a mão para apertar, o que você faz? Em vez de apertar lá, você faz o deslocamento por aqui, então está vendo? Bem mais prático, tem um pessoal que compra e fala, a minha egg não serviu, tem umas eggs que esse Bolt Release é só de enfeite, não serve para nada, tem uns que funcionam para a janela do Hop-Up, janelinha aqui, ela você puxa, ela fica travada e depois fecha, só que ele é pesado, o ele é de aço ou é de alumínio, esse no caso é de alumínio, mas mesmo assim ele faz peso, e você mexe, ele fica fechando sozinho, Então nesse caso aqui ele é funcional, na GBBR e na arma de verdade ele é totalmente funcional, então está aí, vídeozinho rápido só para mostrar, Sem Contra não é tão difícil de achar no Mercado Livre Sem Contra, não é tão caro, tem uns desses da Magpul, então é um pouquinho mais caro, mas esse aqui é mais em conta, então está aí.